extremamente pertinentes, por exemplo, o conceito de democracia, que no seu surgimento foi totalmente desfocado em relação a isso daí, porque realmente colocou de fora as mulheres, colocou de fora os escravos, colocou de fora um monte de cidadãos. Mas que as coisas são sempre ressignificadas. Hoje a democracia não tem mais essa conotação. É uma representação do povo de uma maneira eletiva. Ele elege os seus representantes. Só que a gente tem isso atrelado diretamente à questão do nível de consciência das pessoas. E o Brasil é extremamente heterogêneo em termos não só de cultura e educação, mas também principalmente de consciência. A gente não tem o conceito de controle social, que é exatamente a fiscalização do povo sobre os governos. Eu tenho trabalhado duramente em cima dessa questão, inclusive no Tribunal de Contas. Nós formamos vários comitês ao longo dos últimos 25 anos para levar a conscientização de que os cidadãos precisam fiscalizar, ou seja, ter um controle social sobre os gastos públicos. Foi com grande esforço que todos os auditores reunidos, de todos os segmentos do país, a gente conseguiu a abertura de uma coisa chamada transparência governamental. Isso é um trabalho que já vem há mais de três décadas e a gente só agora conseguiu algum êxito. Assim mesmo, muitas e muitas vezes, os próprios governos fecham as informações, que é o caso agora do desgoverno federal, que fechou, silenciou inúmeras informações que deveriam constar nas plataformas de transparência. Então, a gente avançou um pouco nisso daí, mas não o suficiente para que a gente tenha um controle social. Ou seja, os cidadãos entendam que eles têm que votar e eles têm que acompanhar o que o seu eleito faz. ao invés de ovacioná-lo, ao invés de deificá-lo, ao invés de tomar partido, ele tem que fiscalizar as suas ações. Agora, nesses 20 países que você relacionou e que todos eles têm melhores índices, melhor situação de PIB, etc., etc., eu, de minha parte, não atralaria isso à monarquia e ao parlamentarismo. Por quê? Porque a gente tem hoje a Câmara dos Deputados e o Senado Federal no Brasil, na realidade brasileira, a gente vota por bandeira, por mentira, por fake news, por um monte de coisa, muita gente é eleito. E ninguém acompanha esse pessoal, são poucas as pessoas que acompanham esses eleitos. E no caso, por exemplo, da Alemanha, que para mim é um modelo, a gente tem o quê? Uma Angela Merkel, que está no poder há 16 anos, ela é reeleita, isso faz parte da democracia deles, e na verdade, como eles são eleitos, eles vão formar um governo. Quando eles formam um governo, eles discutem plataformas e ideias, e através disso eles formam esse governo, através de um consenso. Então, é outro nível de consciência, até mesmo para os eleitos, que são o parlamento, constituem o parlamento. E que agora, por exemplo, houve a vitória da oposição, mas ele não conseguiu maioria. Então, ele está tendo dificuldade em exatamente formar o governo. E eles trabalham em cima de plataformas, de ideias. Tanto que Angela Merkel, na plataforma de todo o governo dela, da execução do governo dela, ninguém pode dizer que ela não cumpriu isso, aquilo ou aquilo outro, ou então que ela fez somente a plataforma do partido dela. Não. Ela contemplou ideias de todos os partidos. Por isso que ficou tão difícil de alguém substituí-la. E até hoje, ela foi tão educada e tão, como é que eu posso dizer, discreta, que ninguém, inclusive existem livros e mais livros grossos, falando que não sabem o que é que realmente ela pensa. Porque ela é de se sentar com as oposições e de costurar ideias. O que é melhor para o povo. É aí a minha pergunta. Em cima disso tudo que eu estou falando, não seria o caso, por exemplo, dos Orleães e Bragança, eles ficarem alijados desse processo, já que inclusive o membro deles, que é deputado hoje, e que quis fazer uma nova Constituição para arrancar direito dos cidadãos, e que foi eleito pelo PSL, e que apoia Bolsonaro, ele seria um representante legítimo disso? Ou a gente realmente ficaria pior do que o fundo do poço que a gente se encontra hoje? Essa é a minha pergunta. Corri, porque eu tenho que ganhar cinco minutos. Perfeito, Mi. Dentro do tempo regulamentar. Ok, eu tenho que ter tempo para responder essa questão. Um mês ou cinco minutos. É, cinco minutos. Cinco minutos, eu acho que mais dois minutos para você arrematizar uma coisa. Para a técnica, para a técnica. Olha, Mirtes, eu concordo com você, sou muito grato pelas suas colocações, e acho que você apoiou realmente, muito claro, muito claro, muito objetivo, a metade da ideia. Tranquilamente, a metade da ideia. Porque você pergunta, não é a questão de parlamentarismo? Sim, sem dúvida. Nós não podemos idealizar um governo verdadeiramente democrático sem ser um governo parlamentarista. Não tem outra forma. No modelo da sociedade atual, não tem outra forma. Só que parlamentarismo, para ser realmente eficiente, principalmente dentro da mentalidade brasileira, ele não pode ser um parlamento republicano, porque eu volto a usar o termo, grosseiro que eu usei até o momento. Seria farinha do mesmo Estado. E a gente não teria uma autoridade isenta para fazer o contraponto àquela vontade partidária e política daquele parlamento, inclusive. Então, é necessário que haja parlamento, sim, parlamentarismo, sim, sempre parlamentarismo, mas parlamentarismo ou uma representante do Estado que não seja eleito de forma alguma por partidos políticos, porque senão caíremos na ideia da farinha do mesmo saco, pau da mesma cunha, como dizem aqui no Caribe Paralhão. Ou cunha do mesmo pau. Então, veja bem, uma coisa que eu quero dizer, outra coisa importante. Nós precisamos de conscientização? Precisamos, mas a conscientização, ela só se exerce com a organização de mecanismos que permitam o exercício da consciência democrática. Porque se nós não tivermos o mecanismo montado de forma jurídica, nós não temos como funcionar. Nós podemos ser superconscientes, mas a estrutura montada não nos deixa exercer a nossa consciência. Então, são dois fatores. Primeiro, conscientização. Segundo, criação de mecanismos democráticos que permitam o exercício da consciência política, econômica e social. Aí sim, aí funciona. Então, a outra coisa importante que você citou, a questão do Congresso Nacional, o que nós precisamos é de uma forma de governo que responsabilize o político. Às vezes, quando eu estou defendendo essas ideias, alguém diz, Antônio Mariano, você é louco. Você defende um sistema em que os senadores e deputados, alguém até usa esse termo. Esse bando de cápula e sua maioria, eu digo, olha, a gente precisa entender que eles são nossos representantes. Se eles estão lá, é porque nós votamos. Conscientes ou não, ninguém chegou lá sozinho, não. Cada povo tem um governo que merece, já dizia o grande pensador francês. Mas a gente precisa, então, melhorar o nosso nível de consciência, criar os mecanismos democráticos. E eu, sinceramente, não vejo a criação desses mecanismos democráticos se não passar pela mais alta autoridade do Estado, o chefe de Estado, seja escolhido independente de partido, com total isenção e supremo poder, para, inclusive, caçar o Congresso com o candidato só quando for necessário e convocar novas eleições. Porque é aí que vem a responsabilização desses senadores e deputados, ou de deputados estaduais ou até de vereadores, que não querem cumprir nada, que só querem ou vir ser comprado por alguém ou comprar alguém. E infelizmente essa mentalidade que existe no Brasil. Então, acho que é isso, Cris. Eu concordo com você. parlamentarismo, sim. Agora, dentro da realidade nacional, parlamentarismo com monarquia que garanta que o mais alto fiscal da nação seja uma autoridade de Estado, não uma autoridade de governo, que seja não eleita por vós. Porque aí nós cairíamos no erro de ter as mesmas pessoas no supremo controle do país. É isso. Ótimo, Cris. Ótimo, Cris. Ok, vamos passar agora para o nosso amigo Leonardo Bezerra. Boa noite para ele. Você, Leonardo. Boa noite, amigos. Parabéns ao nosso amigo Antônio. É sempre prazeroso ouvi-lo. Eu vou direto, então, dada a exigidade do tempo, às minhas considerações. Inicialmente, eu fecho com o Mitz. Eu entendo que a melhoria dos indicadores nos países que o Antônio citou se deva realmente ao parlamentarismo. porque é o seguinte, é preciso que nós identificamos que variável está atuando para provocar as modificações. Eu sei, por exemplo, confundiu-se muito nesse governo que a cloroquina curava o Covid. Mas por quê? Porque alegando que as pessoas adoeciam, tomavam cloroquina e melhoravam. Na realidade, eles não melhoravam por causa da cloroquina. E sim, por causa da assistência médica que foi feita adequadamente. O fato de tomar cloroquina é transparente. Ou seja, em estatística, nós dizemos o seguinte, essas variáveis precisam ser controladas. Porque senão a gente vai, isso se chama de variável de confundimento. Senão a gente vai atribuir o fenômeno a uma variável que não é, de fato, responsável. Então, em minha opinião, realmente, o que provocaria seria o parlamentarismo. Mas isso, Antônio, é uma questão que a gente volta, podemos voltar a discutir. Bom, com relação à monarquia, eu queria só lembrar que os filósofos contratualistas que foram o João Locke, o Thomas Hobbes e o Rousseau, eles realmente lutaram contra a monarquia absolutista. e você falou muito bem sobre a questão do cidadão abrir mão do poder em função do Estado. Realmente, os cidadãos da época chegaram à conclusão que não seria muito vandaloso vivermos no que a gente chama de Estado da natureza. Então, eles sentiam a necessidade da organização de Estado. Então, a razão primeira da criação do Estado moderno foi justamente prover a segurança dos cidadãos. E é muito importante que se diga isso, porque este governo, ao recorrer ao armamento da população com uma suposta medida de segurança, que aliás, não tem nenhum secretário de segurança que depende disso, ele está negando exatamente a função primeira do Estado, a função fundamental do Estado que prover a segurança. Então, não há sentido nenhum em você armar o povo alegando que com isso ele está lá mais seguro. Eu tenho um exemplo, se eu vejo um forte batendo no fraco, a solução não é armar o fraco, é apartar o conflito e tomar a arma do forte. Então, é isso que eu gostaria de colocar. A importância que esses filósofos os chamados contratualistas, que, repito, o John Locke, o Thomas Hobbes e o Rousseau, eles tiveram a derrubada das chamadas monarquias. E isso deu, então, fez surgir em toda a Europa e nas Américas esses movimentos libertários, que foram as revoluções, todas que culminaram, por exemplo, o Brasil com a proclamação da República. Com relação aos poderes que o Antônio citou, esses poderes vêm desde a Revolução Francesa, foram criados no século XVIII. Agora, novamente, convergindo para o que a Mises falou, é preciso que se estabeleça na população o chamado controle social. as pessoas têm que se interessar mais pela política, têm que discutir mais a política, discutir a política, discutir a religião, isso é importantíssimo, porque senão essas instituições dominam, impactam de forma bastante significativa a vida do cidadão, então o cidadão tem que discutir essas questões. Então, eu não vejo assim como eu defendo o parlamentarismo. Agora, se existe contra, críticas à República, por exemplo, principalmente na eleição, o que eu observo muito no nosso país é uma certa indecência do judiciário, do poder judiciário que media as eleições, é que ele não é incapaz de resolver um problema sério que nós temos. Não, Antônio, esse problema chama-se assimetria da informação. Isso é fundamental, porque a assimetria é o seguinte, os partidos conhecem mais do candidato do que o eleitor que vai, digamos, escolher esse candidato. Então, não há essa transparência no sentido de... Como? Fala, cinco minutos. Fecha o ponto. Vou fechar. Então, é o seguinte, não há preocupação em resolver esse problema da assimetria de informação. Para fechar, eu diria o seguinte, nós sempre temos que defender a política, porque a verdadeira decisão é a decisão política. Agora, a decisão política, Antônio, é aquela que envolve todos os atores sociais para a solução do problema. A verdadeira decisão é a decisão política. Se a política falha, a solução é a guerra. Muito obrigado. Ok, então, então, Leonardo, eu fico muito feliz de ouvir você, eu gosto muito de ver quando você fala, porque você usa argumentos racionais realmente muito bons, fico feliz de recorrer suas colocações. Gostaria de lembrar o seguinte, começar mais ou menos por onde você concluiu, falando sobre o judiciário. Sabe, meus queridos, meus queridos, por que esse judiciário brasileiro está nessa situação confusa, onde o próprio Supremo Tribunal Federal tem ficado à mercê de tantas agressões e tal, porque verdadeiramente, se nós olharmos do ponto de vista um pouco do jurídico, mas muito mais do ponto de vista moral, os nossos queridos ministros não têm muita autoridade moral, não, para se importar. A grande verdade tem silesta, não todos, mas a maioria, sim, não tem autoridade moral. E sabe de onde decorre isso? De interesses exclusos que são mantidos por uma república, que, elegendo-se partidariamente os dirigentes do país, também partidariamente escolhem os ministros da Supremo Corte. Isso é um absurdo. O poder judiciário, que, impropriamente chamado, a função judiciária do poder, teria que ser ligada ao representante do povo que não tem partido, assim como as forças armadas, forças armadas, não é para partido A, partido B, comandar não, é o que a gente viveu desde que essa república foi estabelecida no Brasil. O partido que elege exerce o Supremo Comando das Forças Armadas, o Supremo Comando da Justiça, olha como os ministros do Supremo Tribunal são excluídos, quer dizer, então o que nós entendemos, aquilo que você colocou também, governado, o que a gente já colocava anteriormente, interessante, é que nós precisamos de uma consciência, formação de uma consciência democrática, mas só isso não vale, é preciso a criação dos mecanismos democráticos que assegurem o exercício desta consciência. E nenhum cidadão brasileiro hoje confia mais na política partidária, porque a política partidária tem sido, me desculpe a expressão, um verdadeiro bala de gato, uma verdadeira confusão, samba de crioulo doido, ninguém nesse país, o que a gente vê, é partido de esquerda defendendo o ponto de vista de direita, partido de direita defendendo o ponto de vista de esquerda, usa-se a círcula partidária como forma de melhorar o povo, por isso que partido político do nosso país já não faz mais sentido, porque não tem uma ideologia e é um princípio e uma norma própria e confiável. E por aí vai, por que isso acontece? Porque colocaram no mesmo saco, aqui no interior a gente vê esses termos, às vezes eu uso esses termos com força mesmo de minhas emoções enquanto cada vez eu digo, tudo isso se transforma, colocam no mesmo saco gatos e cachorros, então não dá, a confusão está feita. Nós temos que ter um governo exercido por autoridades partidárias, sim, maioria e minoria, mas supervisionado pelo grande representante do povo, pelo representante do Estado, que não tem ideologia partidária. Ou nós aceitamos e compreendemos isso, ou vamos ficar nesse triste problema a vida inteira, porque as questões não são resolvidas. Quando você fez referência à Revolução Francesa, é claro, de um bloco, de um jacos do sol, todos aqueles pensadores da Revolução, é claro que eles defendiam, que eles lutavam contra uma monarquia absolutista, e nós continuamos lutando contra o absolutismo, contra as ditaduras, contra as imposições partidárias, porque, na verdade, terminam as minorias, as minorias organizadas, mesmo que seja, entre aspas, terminam dominando as maiorias organizadas. Esse é o grande problema do nosso país. É por isso que nós somos bastante firmes na defesa de autoridades principais, no caso do Supremo Tribunal do Povo, ser o chefe de Estado a partidário, sem partido e sem ideologia. Por isso que nós nos posicionamos contra alguns membros da família Arleães Bragança, e eles sabem disso, porque são partidários, são ideólogos de posições de direita, não sei o quê. Isso não existe. Um príncipe não pode defender nem esquerda nem direita. Ele é príncipe do povo. Ele tem que aceitar tudo o que vem do povo, quer goste, quer não goste. Rei não é para ser de direita nem de esquerda. Rei de direita e de esquerda se torna no máximo de perverso. Nós sempre fomos com esta posição e entendemos se este é o posicionamento correto. Porque se for para aceitar o chefe de Estado como direito ou esquerda, então quer deixar o parlamentarismo republicano resolver esse problema. Porque o presidente da República quer também o ideólico defensor e esquerda de direita. Isso não funciona. Dentro da realidade brasileira termina desvirtuando por sentido do próprio parlamentarismo. Espero ter me ouvido a dessa hora, adornado do que a gente fala. É, mano. No limite. Ok, vamos chamar agora e dar uma boa noite à nossa amiga Nádia. Boa noite, Nádia. Boa noite. Estou sendo escutada? Sim. Eu estou. Então, é o seguinte, muito interessante, porque eu jamais, jamais havia pensado no retorno da monarquia. E uma coincidência muito grande que eu estou agora lendo o meu livro de cabeceira é esse aqui. Tem que abrir a câmera, Nádia. Essa câmera está fechada. A Imperatriz do Fim do Mundo. Memórias, dúbias de Amélia de Lustenberg de Ivanir Calado. Que, por acaso, é amigo meu. Inclusive, morou aqui. Onde eu moro, mas já se mudou. E achei uma coincidência muito grande. Porque relata todo o império daquela época e a vida de Dom Pedro. Primeiro. Bom, aí o seguinte, né? Uma coisa também. O nosso país é muito grande. Nós temos vários países dentro de um país só. Uma dificuldade enorme. Tanto naquela época, que realmente era uma confusão dos diabos, que eles não conseguiam se entender, não conseguiam governar absolutamente nada. era uma comédia na realidade. Esse livro não é comédia, mas é um relato que chega a ser cômico e trágico ao mesmo tempo. Porque é o que é o nosso país. Cômico e trágico ao mesmo tempo. E a dificuldade toda de qualquer governo, qualquer monarquia, ou qualquer república, ou qualquer presidencialismo, que é o que a gente está vendo agora, é a grandiosidade desse país. Tão diferente, com tantas culturas diferentes do Iapoque, ao Chuí. Nós temos os indígenas, nós temos o norte, nós temos o nordeste, nós temos o centro-oeste, nós temos o sudeste, nós temos o sul, com pessoas completamente diferentes, como você falou no início, aliás, a sua colocação é maravilhosa. Meus parabéns. Aliás, meus parabéns para você. Você, eu até estou lhe apelidando de bruxo do sertão, pode ser? Gostou do apelido? É extremamente positivo, hein? Pois é. Isso aí, por tudo, pela outra palestra, por essa também, e pelas outras que virão. Mas, então, eu lhe pergunto, eu vou deixar para falar depois da outra vez também, porque tem muita gente que quer falar. É um assunto bastante polêmico. Eu não pensava jamais no retorno da monarquia. O que você acha em termos dessa grandiosidade desse país e da dificuldade de qualquer governo com essa diferença enorme que nós temos de cultura, de educação e de consciência e de tudo mais. Fica por aí. A segunda vez eu falo de novo, porque eu vou falar pela segunda vez, tá bom? Eu não vou me estender muito, não. Quero que você me responda. Primeiro, Márcia, dentro do tempo regulamentar. Ok, meu querido. Veja bem. Muito obrigado a você por suas considerações e o que eu gostava de lembrar é que justamente a nossa grande riqueza é justamente, são justamente essas diferenças. Eu fico daqui, me projetando aqui e quando você me chama bruxo dos sertões, eu não sei se cabe bem, porque ser bruxo é algo realmente de muita responsabilidade. Eu não sei se eu tive status e condição de chegar a isso, mas, como você coloca assim carinhosamente, eu quero dizer a você o seguinte, veja, a nossa riqueza essencialmente está nas nossas diferenças. este país só é maravilhoso porque é um país continental com diferenças culturais enormes, com pessoas maravilhosas e de culturas diferentes. Este país só é Brasil justamente por conta dessa grandeza, não apenas a grandeza geográfica, não apenas a riqueza geológica, não apenas o potencial natural que nós temos, mas por essa grandeza de alma que está aqui na Paraíba, que está lá no Maranhão, que está no Rio de Janeiro, que está em cada ponto deste país. Então, é isso que faz a nossa grandeza. E quando as nossas vozes, quando as vozes nortistas, quando as vozes nordestinas, quando as vozes do sudeste, do centro-oeste e do sul, cantando das mais variadas formas, entoando as mais diversas poesias, quando nós produzirmos este um nacional em conjunto, cantando as grandezas e as glórias da nossa terra, sempre respeitando cada um jeito de pensar do outro, sempre respeitando a alma livre e criativa do outro ou da outra que estará na ponta da linha, quando nós aprendermos a fazer isso e quando nós transferimos isso para os nossos governos, não com os partidarismos pequenos, mesquinhos, de uma estrutura de governo que se apoderou do poder para apenas uma elite que muitas vezes em grande parte é suja e que não quer ver que realmente as pessoas cresçam. Quando nós enquanto povo conseguirmos dar o nosso grito de liberdade para cantarmos este um em conjunto e construirmos as nossas diferenças, a grandeza desse país, aí sim, minha querida amiga, aí os nossos sonhos de parlamentarismo, de monarquia, de qualquer coisa boa farão sentido e é por isso que eu me alegro muito de saber que eu sou seu amigo mesmo distante, que tem alguém como você que sonha, que pensa e quando eu vejo seu sorriso é muito interessante eu lembro de uma professora que eu tinha, uma professora carioca que eu tive nos dias talvez mais difíceis da minha existência, ela se chamava professora Vilani, ou Vilani como nós a chamávamos, e era maravilhosa esse seu jeito de pessoa do Rio de Janeiro é algo muito bom, sabe? E eu fico muito feliz de ter você dando essas opiniões. Então, minha querida, temos que fazer como vamos, não é padronizar, mas como vamos fazer isso pela educação, uma educação que não estabelece divisas entre regiões, uma educação que não leva em conta uma elite que tenta, atrasada, que tenta atrasar e viver as coisas os demais. Mas quando nós quebrarmos essas barreiras, aí sim, o nosso Brasil será muito mais grandioso, muito mais glorioso, quando as vozes daí do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste, se unirem nisso para a construção da nossa pátria. É por isso que eu acredito nos ideais, nos sonhos e no parlamentarismo monárquico, que é o mecanismo necessário para abrir o caminho para esta construção de um novo país e a realização de novos sonhos. Muito obrigado por sua participação. Muito obrigada pela resposta. Vou chamar agora o nosso amigo analista Julimar. Boa noite, Julimar. Boa noite. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, parabenizar aí o nosso amigo Antônio Mariano pela sua defesa, porque eu acho que num país tão diverso como o nosso, de fato, é natural que a gente tenha pensamentos diferentes, teorias, defenda temas diferentes e quem sabe até um retorno como você mesmo coloca a regimes outros. Agora, eu acredito com base pelo menos no pouco conhecimento que eu tenho relacionado a temática, que eu acho que o caminho pode ser, a gente pode chegar ao parlamentarismo, sim, daqui para, mas isso não vai ser fácil e nem vai ser talvez assim tão logo, né? Porque se a gente olhar a última reforma eleitoral que passou semana passada, ela foi, ela é uma mudança para não mudar, ela mudou para não mudar nada, né? Porque, assim, você tem as federações, os partidos voltam a ter federações novamente e aí eles precisariam seguir caso não atingisse esse tipo assim, um quociente eleitoral, eles podiam se juntar, formar uma federação e seguir o regimento da federação. ou seja, no fundo, seria o ajuntamento político e para a sobrevivência. Então, na minha percepção, o momento atual, ele não está nos questionando nem a forma de governo, nem o sistema de governo, ele pode estar dando indicativo de uma, de que a gente precisaria de um sistema melhor, ele pode estar dando um indicativo, mas que não, a mudança talvez não seja essa, no momento político brasileiro. E o regime político, eu acredito que o democrático, ele é o melhor, no momento. E aí, por que que eu estou dizendo isso? Na minha percepção, e aí assim, eu só queria colocar como uma interrogação, porque quando o amigo diz assim, que as pessoas do judiciário deveriam ser sem ideologia, todo ser humano tem uma ideologia, a gente não vamos, eu acho que a gente não precisa imaginar, ou talvez seria uma ilusão a gente achar que uma pessoa não teria ideologia, porque todos têm ideologia, e todos pertencem a um grupo social. na minha percepção, o que o fiel da balança nessa história toda é a consciência política e a questão do caráter, da firmeza moral. Isso, na minha percepção, é o que está faltando na política brasileira. Eu percebo que uma mudança para o parlamentarismo, ele requer também que o governante que esteja hoje na presidência tenha essa firmeza a ponto de gerar confiança nas pessoas de que uma transição seja possível. Por isso que, assim, desde 2018, eu acho que a esperança passa pelo Nordeste. Por isso que eu estou estudando esse cara aqui, chamado Ciro Gomes. Na minha percepção, ao eleger um projeto nacional de desenvolvimento, ele está dizendo para a população que, assim, a gente pode fugir das ideias que hoje são praticadas na política, que é de projetos de poder pessoal. A gente elege uma pessoa hoje porque é como você mesmo colocou, Antônio, a gente está transferindo o nosso poder para uma figura, como se ele fosse um salvador da pátria, e isso não existe. Então, quando a gente elege um projeto, a ideia de projeto, você vai envolver todo mundo, todo mundo vai estar dentro. E quando todo mundo está dentro, todo mundo é obrigado a discutir o projeto. Não importa a minha coloração partidária, o que importa é o projeto. E daí, eu acho extremamente importante, quando esse projeto nacional de desenvolvimento defendido hoje, ele se compromete em sanar as dívidas dos estados e obrigar os estados, ou seja, por força de comprometimento com o projeto, daí ele propõe um novo pacto federativo, ou seja, que todos os estados entrem em um consenso e possam que todos os estados entrem em um consenso para que possam eleger prioridades, que essas prioridades possam passar, a prioridade na educação é essa, a prioridade na segurança é essa a prioridade, então, eu vejo que as instituições precisam funcionar, nós temos leis, o que a gente precisa é que a lei seja seguida, é que o controle social, que a Mice falou, funcione, e a gente não vê isso funcionando, cada um precisa atuar dentro da sua caixinha, no seu devido lugar, cada um precisa exercer o que tem que exercer, não é o executivo, melhor, não é o judiciário querer ser legislativo ou executivo, não, cada um faz o seu devido papel, então, a firmeza moral na minha avaliação deve ser a, e aí, eu coloco novamente para você aí, se você realmente acredita nessa possibilidade, que é claro, você deixou claro aí que defende o monarquia parlamentar, mas, eu acho que a firmeza moral, é imperativo nessa hora. Ok, Julimar, eu fico muito feliz cada vez que você fala, porque você está sempre trazendo uma ideia jovem e questionadora e inquieta, né, isso parece-me que você é realmente uma pessoa muito inquieta na busca de realmente construir algo novo, algo bom, algo bem melhor, isso é que ilumina realmente a nossa caminhada. você colocou aí uma questão de firmeza moral e eu vou pedir a você, assim como nós demais que estão participando desta conversa, se for possível, a qualquer hora que você tiver tempo, coloque, aí na internet você vai encontrar um texto A Luz do Baile escrito por Monteiro Lobato, um velho autor como nós sabemos, Monteiro Lobato, A Luz do Baile, onde ele, inclusive, faz uma reflexão sobre o papel do grande imperador Dom Pedro II na nossa história. Uma coisa que o grande Rui Barbosa, que era monarquista, mas aderiu ao movimento republicano achando que agora sim ele construiria os novos sonhos e depois decepcionadíssimo com a república, ele que inclusive tentou se eleger na época presidente da república, o Rui, que foi batido por um militar, o Hermes da Fonseca, né, que inclusive trazia propostas muito cruéis e diferente da propaganda e das propostas civilistas do Rui Barbosa. E é muito interessante, Rui Barbosa disse que antes o Congresso, a Assembleia do povo brasileiro, a Assembleia Geral, era realmente uma caixa de ressonância dos sonhos do povo, de construção da felicidade do povo brasileiro e tinha se transformado em uma casa de negócio. Palavras do Rui. Mas no Pelo Louvado ele mostra claramente o quanto a figura do imperador normalmente influenciava as pessoas que tinham um parâmetro, porque quando eles olhavam para o homem que quando começou a administrar o Brasil ganhava 800 mil réis e que quando 50 anos depois deixou de administrar ganhava no mesmo período os mesmos 800 mil réis nunca aumentou que quando viajava pelo Brasil financiava as despesas com dinheiro do próprio bolso, que prolocou o Brasil à frente praticamente de todos os países da época fazendo com que nós nos equiparássemos inclusive na Inglaterra que era a referência de desenvolvimento e de crescimento da época. Então quando nós começamos a ver a autoridade moral do imperador Pedro II e aí é quando a gente via que um juiz tinha vergonha de dar uma sentença que fosse desonesto e não condizente com os princípios do direito o comerciante antes de roubar ele pensava duas vezes no preço e no peso da mercadoria e tudo isso tinha um reflexo um espelho espelho do líder do líder maior que era uma pessoa que tinha lisura que tinha honestidade que tinha princípios eu gostaria que vocês lessem aquela mensagem à luz do baile de Monteiro Lobato e dizer a você que na verdade eu acredito muito e que é muito interessante porque quando eu escrevi a restauração da monarquia do Brasil e hoje estou lançando já esse livro Vamos Apostar no Brasil mas eu tenho esse trabalho aqui o esforismo no Brasil que se contrapõe de forma muito dura de forma muito racional e dura a esses desvios que está vindo na política brasileira quando a gente propõe uma nova forma de sermos um país democrático sem que necessariamente passemos pela monarquia porque nós estamos fazendo isso talvez você diga mas não é um contra isso não é por isso que no livro já está a visível o visível fracasso republicano diante de um possível retrocesso monarquista nós não queremos retrocesso monarquista ou a monarquia se constituirá no caminho para o crescimento e aí não se trata de matar a ideologia que está na alma de cada um é uma questão de saber expressar cada um expressar o que sente com um devido respeito um príncipe não tem o direito de sair por aí falando de candidatos políticos um príncipe não tem o direito de criticar a esquerda nem a direita porque esquerda e direita ou outros posicionamentos que existam são posicionamentos do povo e um príncipe que não se faz de improviso tem que ser alguém preparado para a nova vida época para a grande missão ele tem que ter é claro que ele vai ter seus posicionamentos próprios mas o principal posicionamento dele é o respeito para cada cidadão e a não influência em nenhum partido político e a sua lisura para nos comprometer com o poder econômico que nós sabemos que realmente continua mandando e desmandando em todos os governos esta é a nossa posição é por isso que a nossa proposta do pessoalismo no Brasil ela vem em seguida ok eu levantei a mão depois tem a Janosa ela me despediu o posicionamento primeiro assim poxa vida como o debate está rico e aí usando aqui uma frase do Rinaldo que a decisão é política quer dizer se a decisão é política e nós não estamos discutindo política no Brasil que decisão ter menos então assim que bom que nós estamos discutindo esse tema e que esse tema que faz relação faz paralelo que faz link com tudo isso com a república com a democracia com toda essa discussão com a democracia e aí Vamos lá.